O condomínio fica a poucos metros da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória, no Barro Vermelho. O local é monitorado por câmeras e tem segurança 24 horas, segundo os moradores. Mas nada impediu a ação do criminoso. De acordo com o funcionário, por volta de 4 horas da manhã, o homem pulou esse muro de vidro. Ali dentro estava o porteiro, que viu o momento em que ele entrou. Só que ele disse que o suspeito estava muito transtornado, então com medo ele preferiu se esconder numa sala. O suspeito seguiu pelo corredor e foi até o segundo andar, onde tentou entrar em um apartamento. Mas segundo um funcionário, o porteiro conseguiu entrar em contato com o policial civil, que mora no local, e pediu ajuda. O policial foi na unidade e conseguiu parar o homem. Segundo os moradores, o suspeito danificou a caixa de incêndio, tirou a mangueira para pegar o bico de bronze do equipamento, mas foi impedido pelas pessoas que viram. O suspeito foi identificado pela polícia como Israel Caetano Vicente. Ele foi levado para a delegacia e nessa manhã para o centro de triagem de Viana. Essa mulher mora no prédio e se surpreendeu com a ousadia do homem. A gente fica preocupada, né? Porque quem que não fica preocupado com a violência, né? Graças a Deus que não aconteceu nada, né?